Boa tarde a todas, todos, todes. É uma honra ter todo mundo aqui, quem pôde estar presente agora nesse encontro com o Breno Filo e depois quem vai assistir depois também. Então, a gente queria agradecer muito. A Climacom tem a honra de trazer esse artista paraense fabuloso que já participou conosco de edições da Climacom com seus trabalhos e que dessa vez vem fazer uma conversa para participar da residência artística, a primeira residência artística oficial que a gente abriu na Climacom, que chama Seguir os Sapos. E a gente propôs essa conversa com o Breno por conta do trabalho fabuloso que ele tem e, ao mesmo tempo, por esse chamado que ele teve nos últimos tempos a seguir os sapos, a estar junto com os sapos, né? Literalmente, inclusive, porque eles têm habitado o seu ateliê, que eu já tive de presenciar. A proposta do Breno para a conversa hoje, ele deu o título de sonhos, memórias, imagens e fabulações da escuta e eu queria contar brevemente, assim, e deixar também para o Breno depois falar mais da formação dele, das experiências dele, mas eu queria ressaltar essa formação em artes tanto na sua graduação quanto no mestrado na Universidade Federal do Pará, ali no mestrado na área de teorias e interfaces epistêmicas em artes, pelo programa de pós-graduação em artes, junto com a professora Remédios, né? Sim, de Brito, que é uma pessoa também incrível, fabulosa, com a qual eu tive a chance de conviver no meu pós-doutorado, então eu queria também agradecer, porque eu conheci o Breno através do encontro com a Remédios também, né? Nos eventos dos Conexões Deleuze, nos eventos dos Variações Deleuzeianas em Belém, e também em situações de oficina, de trabalho, de desenho, né? Junto com uma rede que o Breno coordena, que é, deixa eu ver como é que está chamando agora, a Rede Mundica Laboratório em Rede, e é um espaço de criação coletivo incrível, que o Breno já leva há algum tempo, mais de três ou quatro anos, Breno, depois você conta em detalhes. E, bom, queria dizer também que o Breno é um professor, né? Um educador, trabalha nessa área do ensino, então, assim, tem uma produção que está nessa interface, né? Do trabalho de artista, designer e educador, e isso nos interessa muito também, porque traz outras sensibilidades, né? Dos encontros com os estudantes de ensino básico, técnico e tecnológico em Belém, então isso para mim também é muito importante, eu queria destacar. E aí vou deixar para o Breno destacar outras coisas que ele considera importantes, porque a apresentação dele é ampla, vastíssima, né? Recomendo a quem estiver interessado em procurar na Clima com as obras que a gente já pôde publicar, e o Instagram do Breno também, ele mantém algumas, compartilha algumas das suas produções, inclusive as últimas com os sapos. Então, eu queria agradecer muito, Breno, você ter topado vir e estar com a gente, obrigada, e seja bem-vindo para esse encontro. Suzana, muito obrigado pelo convite, agradeço também, na esteira, né, a própria equipe, né, da revista Clima Com, que durante um bom tempo, vem realizando comunicações de muita relevância, né, e também pela parceria, né, que vem se estabelecendo, se fortalecendo, um entrelaçamento super bonito, que vem me potencializando, me multiplicando muito, né, nos últimos anos. A Suzana apresentou um pouquinho da minha formação, a minha formação também se encontra, assim, resumidamente no próprio folder, no material de divulgação desse nosso encontro, né, mas, para já, né, de alguma maneira, eu me apresentaria adentrando ao nosso assunto, né, aproveitando, inclusive, que a gente tem bastante tempo, fico feliz com esse tempo, né, eu acho que eu vou poder, de repente, falar um pouquinho de cada nuance que vem alimentando esse meu atual projeto, né, que é um projeto que não é vivenciado de maneira ensimesmada, né, eu, embora, compreenda, né, a importância da vivência, né, da solitude do artista em inúmeros aspectos, né, em momentos da vida, justamente essa minha dimensão educadora me faz ter esse impulso, né, e essa vontade de sempre me manter em partilha, né, e de não ter medo de me contaminar, né, com as múltiplas vozes, né, e provocações e possibilidades que esse hábito, né, de constante partilha produz, né, produz em mim, produz em quem participa dessa rede, né, a Suzana chegou a falar de um dos coletivos que eu faço parte, né, também participo do Brutos Desenhadores, que é um coletivo que se encontra agora no momento de retorno, né, um retorno bem vagaroso, né, dentro de um tempo bem específico, mas que está acontecendo, com um projeto que possivelmente vai ser lançado em breve, mas venho coordenando esse laboratório, né, a gente ainda se encontra nesse processo de compreender do que se trata esse hábito e essa produção, mas podemos dizer que é um trabalho coletivo e é um trabalho de experimentação, né, justamente com a vivência dessas múltiplas diferenças nos múltiplos territórios que o ateliê consegue alcançar, né, com pessoas de diferentes lugares, algumas pessoas de maneira mais sazonal e algumas outras pessoas de forma mais constante, né, e consistente também, né, e o Mundica, né, veio pelos múltiplos sentidos, né, possíveis e impossíveis dessa palavra, tanto por ser diminutivo de Raimunda, uma palavra, um nome muito comum do nosso vocabulário, das pessoas que vivem no nosso país e, ao mesmo tempo, né, no Nhangatu, entre os tupinambás é uma palavra que significa atear fogo, né, ou manter a chama acesa, né, uma palavra, então, que, além desse sentido carinhoso, né, de um diminutivo, de um nome próprio, também traz uma espécie de relação, né, com o hábito, né, ou com um hábito intempestível que se faz necessário, né, ou de um hábito constante que ocorre, né, para manter a chama, a vida e o que, o que de fato é importante, é vivo, né, e, assim, né, durante a nossa conversa, antes da gravação, eu comecei a pensar em algumas formas de entrar, né, nesse processo, de como partilhar, porque é um processo que inicia durante a pandemia, né, com ateliês que foram intitulados Eu Desenho para Sair do Cativeiro, né, e esse cativeiro seria, o próprio lockdown e a, digamos assim, a problemática que esses ateliês possuíam era justamente como produzir formas de expressão potentes, né, que, nos utilizando das nossas tecnologias, né, justamente para ultrapassar os cativeiros que ali se faziam necessários, né, beleza. Foram ateliês produzidos com outro espaço, né, que foi a Casa Cria Cura, um outro coletivo que agora, eu acredito que não vingou, embora, né, eu ainda tenho um contato muito forte com as pessoas que participam dele, como Andréa Flores, a própria Remédios, né, que foi mencionada mais cedo, e ao mesmo tempo foi um hábito que começou a ser criado com as pessoas que participaram desses ateliês iniciais, né, e tudo o que eu tinha para compartilhar naquele momento eram os meus sonhos, né, eram memórias que nós partilhávamos com uma ânsia muito grande, né, de, ao mesmo tempo em que a gente parte de si próprio, se lembra, lembra de si próprio e se reconhece, né, no processo, como também a gente acaba produzindo um feedback muito interessante com as pessoas que participam desse jogo, dessa brincadeira, por assim dizer, né, vamos pela dimensão da brincadeira, porque eram encontros que normalmente não eram conduzidos por regras, né, fica realmente dentro de uma lógica de um dever criança mesmo, né, que inventa regras no momento em que o encontro acontece, né, e que normalmente as partilhas também eram conduzidas a partir dos próprios encontros e dos próprios processos que começaram a se, digamos assim, a embrionar e a crescer, se desenvolver, né, e eu digo assim, são múltiplos processos, nesse meio tempo eu comecei a me conectar, né, com os meus próprios sonhos, né, eu comecei a ter sonhos muito fortes, que traziam imagens que notavelmente não se limitavam às instâncias familiares ou íntimas, né, muitas vezes imagens que tinham relações, né, com objetos da casa que se potencializavam de uma maneira muito grande ou mesmo, né, os sapos que sempre me visitaram, né, desde o primeiro inverno que eu vivi aqui em casa, um sapinho bateu na minha porta, aqui, é uma imagem que eu até nunca tinha mostrado, vou trazer aqui para vocês olharem, eu tenho a fotografia no celular, mas vai ser mais difícil de encontrar, né, a foto é essa, ai meu Deus, deixa eu ver se eu coloco aqui na direção da câmera, é esse sapinho aqui, ó, ele ficou na porta daqui de casa, vou deixar ele aqui do lado, depois eu mando, mando sim, vou mandar uma foto melhorzinha, assim, e, e assim, né, antes mesmo do sonho com o sapo, outros sonhos haviam surgido, sonhos em que, por exemplo, eu me deparava com a tristeza da guerra, né, da guerra com, dos conflitos, né, gerados por essa neopolítica imperialista, e superpredatória, né, que a gente vive nos tempos atuais, tive sonhos que, em que eu me via em lugares absolutamente diferentes, como quem participa de um fragmento de algum romance ainda não escrito, né, e, em alguns momentos, né, me encontrando com animais, né, e, tendo algum tipo de diálogo, de contato, né, inclusive, na semana passada, né, eu tive um sonho muito forte, que, que sim, carregava muitos, muitos, muitos aspectos da minha vida, muitas memórias ali entrelaçadas e recortadas, né, eu vou pedir licença para partilhar esse primeiro sonho, né, visto que é o sonho mais recente, não, não é o sonho mais recente, já tem outro, né, mas é um dos sonhos mais recentes e, e que, basicamente, eu me encontro dentro de uma casa, né, que é muito, em muitos aspectos parecida com a casa da minha avó, já falecida, né, uma casa com as janelas todas de vidro, aquelas janelas antigas que você tem um balancinho, né, que abre e fecha e, normalmente, são várias tiras de vidro que faz com que a gente olhe para a rua sempre como quem fica à espreita, né, como quem está espionando a rua e eu me recordo de sentir algo como uma, como uma espécie de sentimento de iminência, né, e esse sentimento me acompanha o sono inteiro, né, algo relacionado a algum tipo de criatura antropomórfica, né, eu até mencionei que eu acho que ou eram zumbis ou eram criaturas que de alguma maneira iam invadir aquela área e me causavam essa sensação de medo, de temor, né, mas parcialmente, né, visto que eu estava dentro de um espaço relativamente seguro, né, mas a dúvida era como tornar mais seguro aquele espaço, né, então eu ficava andando por esse espaço, buscando uma forma de ou subir, né, que tem, é uma casa que é meio que um sobrado, né, mas eu não via a escada, não havia escada para o andar de cima, e o andar de cima era basicamente uma, é como se fosse um grande mezanino sem escada, todo o andar de cima era visível, não tinha uma, um chão, assim, era como se fosse um avarandado por dentro, né, e em dado momento, nessa busca, eu escutei uma voz me dizendo, para você subir é só estender a mão, estenda a sua mão, né, e daí eu lembro de andar até a cozinha, e ali eu estendi minha mão, né, e aí eu lembro bem, assim, que nessa hora da caminhada, eu passava por uma janela, bem, era bem visível, assim, a vela de sete dias, sete noites, a imagem de Santa Teresinha com o terço enrolado nela, que era o altarzinho da minha tia, né, que é muito devota, e que era quem sempre cuidou da minha avó, mesmo nos momentos, assim, de maior vulnerabilidade, né, visto que essa minha avó, ela, 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 ela viveu a demência, né, nos últimos dias da vida dela, e aí eu cheguei na cozinha, estendi a mão, e de fato, né, veio uma mão, assim, do nada, uma mão branca, né, que, que, é, me pegou pela mão e subiu. O mais interessante é que eu não sentia, nesse sentido, eu não sentia nenhum medo, nem, né, até comentei com o André, ele logo, meu Deus do céu, não sei se eu ia, se eu ia continuar estendendo minha mão, não, né, o André é meu esposo, né, e, mas eu não senti medo, né, antes, né, fazer essa, essa atitude, assim, me senti muito seguro fazendo, e eu lembro que os últimos, os últimos momentos do sonho, já nesse outro pavimento, né, foi ver essa mão se metamorfoseando, virando uma espécie de gato branco, gato branco bem feupudo, que começou a andar pelo segundo pavimento com muita tranquilidade, e aí ele deitou numa almofadinha que ficava ali num cômodo, enquanto eu estava desesperado, né, olhando pelas janelas, por todos os pontos possíveis, buscando algum tipo de brecha ou abertura que me, que me colocasse em risco naquele lugar, né, e daí eu ficava observando por essas janelas e eu não via ninguém se aproximando, ninguém se aproximava, a única coisa que eu vi eram os telhados, os telhados que também se assemelhavam muito aos telhados das casas próximas às da minha avó, né, e foi um sonho que já está anotado, né, esse foi um dos poucos sonhos que eu anotei dessa mesma forma, né, como ele surgiu pra mim, quando eu falo de fabulações, né, nesse processo, eu me refiro muito a uma propriedade que eu tenho acessado, né, de construção de ficção e de pensamento com base nesses sonhos, né, que eu não me restrinjo a escrever esses sonhos exatamente como eles aconteceram, né, eu me deixo levar pela força da própria escrita e das memórias que são acionadas pelos sonhos posteriormente a eles, né, pra produzir uma espécie de cartografia, né, e as imagens elas também não são presas, né, às vezes a textura, a temperatura do texto me faz imaginar algo e daí, né, as imagens começam a se fazer mais visíveis na minha mente e eu transponho pro papel, né, e falando nelas eu vou aproveitar pra colocar algumas imagens, né, deixa eu só colocar aqui uma apresentação que eu tinha produzido, aproveitando o tempo, né, que eu tive do nosso, desse nosso início de feriado, uma janela, e aí eu queria aproveitar assim esse momento pra falar um pouco de cada uma das imagens que vem surgindo, né, cada uma dessas imagens elas são provenientes de sonhos que eu tive, eu deixei as dos sonhos com sapo por último, tá, pra gente até mesmo porque o sonho com sapo ele foi ao mesmo tempo que disparador ele estava no meio do processo, né, um processo que desde o início do ano passado se fez assim, mais decidido, né, que veio justamente com esse primeiro sonho, né, que é o sonho que eu intitulei o texto, o título desse sonho como trapezista ou sobre o embaraço da queda, visto que essa imagem, ela, ela se dá porque ela veio de um sonho que, em que eu me encontrava num prédio, né, e subitamente eu percebi que a cidade onde eu estava, não tenho bem certeza se era Belém, era uma cidade que sofreu um bombardeio, né, e depois, né, desse, desse bombardeio, a atitude, né, a escolha é a de sair do prédio imediatamente, no momento de saída do apartamento onde eu estava, a única visão que eu tinha era o corredor na minha frente, não havia mais prédio, né, à minha frente, o outro lado havia sido inteiramente destruído, né, como se apenas um lado do prédio sobrasse, né, e, e daí, é, eu lembro de ver uma pessoa se desequilibrando, e rolando pelo corredor, né, e uma das últimas cenas que eu me deparo é justamente a de eu pegar na maçaneta da porta e na lapela da camisa da pessoa, né, acho que é um sonho que ao mesmo tempo que é super assustador, né, é um sonho que termina com uma imagem muito, muito forte, né, de, de, de uma busca desenfreada pela vida e pela saída, né, e ao, mesmo que de uma maneira um pouco desprendida, né, essa coisa de não, não é só eu que vou sair daqui, eu vou sair junto com essa pessoa, é, esse foi o primeiro sonho, né, e o engraçado é que depois desse sonho não houveram muitos outros, né, houveram algumas imagens esparsas, né, que eu posso até mencionar aqui, eu estabeleci um diário de sonhos, né, acho que é um ponto importante, embora até um pouquinho óbvio, né, visto que tem imagens que elas são tão fugidias, tão, tão esparsas, né, que, que por vezes elas se perdem, né, e aquela coisa, eu acho que quando, quando a gente fala de sonho, a gente está falando de desejo, né, e nesse ponto eu me conecto muito com a literatura freudiana, né, que Freud, ele dizia no Interpretação de Sonhos, né, texto de 1901, que o sonho nada mais é que desejo realizado, né, e aí ano passado eu li o Desejo dos Outros, né, que é basicamente uma etnografia produzida por uma psicanalista, né, ao ouvir não só os sonhos, mas a relação cultural e política em torno dos sonhos dos Yanomami, né, e não só, né, para os Yanomami, o desejo, o sonho é desejo realizado, como ele é realização no espaço, né, ele é realização e ele é anúncio, é aviso, né, e também se conecta, né, eu diria, com uma capacidade, uma potência sensível que, assim, né, que Warburg dizia, né, que os artistas tinham, mas eu diria que qualquer pessoa poderia ter também, eu abro, né, eu abro porque basta você começar a criar devagarzinho um hábito, né, um exercício de se conectar com os seus desejos e com os seus sonhos e com os desejos e sonhos dos seus arredores, né, o Warburg dizia que os artistas tinham essa capacidade de funcionar, uma espécie de sismógrafo interno, né, que capta as vibrações se o sismógrafo capta as vibrações tectônicas dos artistas, captam as vibrações da realidade, né, da realidade que vive, da realidade que sente, que dialoga, e, às vezes, as obras podem soar como prenúncios, né, isso a gente vai ver muito no século XIX, no final do século XIX, né, com o expressionismo, a gente vai ver como obras, né, foram, foram, conseguiram de alguma maneira antever cenários desoladores como os da Primeira Guerra Mundial, né, e, além disso, além dessas conexões, digamos assim, esses diálogos que eu venho estabelecendo com essas pessoas, né, com essas culturas, não somente com teóricos, mas pensando outras linguagens também, né, e, por exemplo, né, no campo da linguagem visual, a gente conhece os surrealistas, né, normalmente os surrealistas europeus, mas eu gosto também de pensar em surrealistas mulheres, como Remédios Varro, né, ou, né, mulheres que conseguiam transpor o seu inconsciente, né, juntamente, né, com a voz do próprio corpo, né, e aí eu digo assim, eu destaco do, não é surrealismo, né, eu estou falando de Frida Kahlo, né, que é uma artista que ela nunca se considerou surrealista, ela só participava dos salões porque ela era esperta, né, ela era convidada, então, né, tá certo, e, mas a obra dela se destaca, não é surrealismo, é outra coisa, né, é algo mais singular que possui outras nuances, né, e que traz o inconsciente e a linguagem do próprio corpo em torno do inconsciente, né, é uma obra que fala de dor, mas não só de dor, né, fala desse desejo, fala de inúmeras experiências que ela teve durante o decorrer da sua vida, e, e é justo por essa razão, né, que eu decidi de me conectar com os meus sonhos, né, com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de atenção, é, é, justo porque eu percebia que muitos dos artistas que de algum modo me conectava estavam profundamente, é, eles se aliavam à sua própria experiência, à sua história, aos elementos visíveis e invisíveis que estavam ao seu redor e traziam na sua obra um pouco disso, né, uma síntese disso, e não somente isso, mas dialogavam com a comunidade, dialogavam com a sociedade, seja através de imagens, seja através dos seus textos, né, e aí eu já me conecto com a poesia e a literatura inclusive dos quadrinhos, né, é, coisas, coisas de infância e juventude, tipo Neil Gaiman e Sandman, né, é, que eu tenho uma paixão muito grande, que me apresentou inclusive não só para uma, para um texto, né, uma condução narrativa conduzida pela ideia de sonho, né, pela, pela lida com a morte ou outros valores que são super, presentes na nossa vida, mas também com a experimentação da imagem, né, e aí eu também recorro a, a criadores, né, como Dave McKean que era, né, o responsável pelas imagens desses quadrinhos, né, com a presença de técnicas mistas, com colagens e, às vezes, colagens inclusive fotográficas, né, e, sobretudo, uma, uma, estética que é proveniente dessa, digamos assim, quase como uma subversão, né, da estética dos gabinetes de curiosidades, né, que são muito caros para, para a ciência, mas também carregam uma série de, de questões, né, de, né, se a gente for observar, eram apanhados de muitos saques, né, e também de muitas violências, né, eram acervos que continuam muitas coisas desse gênero, né, mas que acabam também por, né, inundar o imaginário das pessoas, incluindo, incluindo o meu, né, e me fazendo me conectar com esse lado mais misterioso da vida humana, inconsciente, justamente, esse, esse lugar que é, é, é justamente o que produz a, o que há de mais verdadeiro na nossa existência, né, e o sonho é a expressão do inconsciente, é uma das, né, visto que existem os atos falhos, existem também as, as piadas, digamos assim, que às vezes a gente conta que só a gente sente, né, a vontade de rir e assim por diante, né, mas nesse caso, especificamente o sonho, né, o sonho e o delírio, eu diria, né, visto que quando eu produzo a imagem, né, e produzo o texto, já é, já vira delírio porque são frutos desse delírio acordado, né, desse estado de vigília que já se faz presente e ao mesmo tempo se, se, dissipa, né, com a atitude artística. Durante o processo eu também me, me conectei com imagens de séries passadas, né, eu cheguei a participar, a produzir uma outra série que, que foi permeada pela, por essa figura do imaginário amazônico que são os afogados, né, e daí eu produzi imagens como essa, ano passado, mesmo já tendo fechado essa porta, então percebo que no processo o inconsciente também traz de volta imagens que poderiam já ter sido tomadas como processos acabados, né, eu deixo, deixo o desejo correr para ver no que dá e de fato essa expressão desse afogado, né, como uma espécie de, de, de simbiose entre humano e não humano é algo que eu, eu, eu tomo como um princípio, né, desse trabalho também, né, visto que o sonho mais revelador foi o sonho que eu tive com o sapo, e assim, antes mesmo, eu mostro o sonho do sapo para a gente, né, que já está vindo, assim, eu acho que ele vai revelar coisas na nossa, na minha própria apresentação. Alguns meses depois de eu ter produzido essa primeira imagem, né, que era que envolvia o trapezista, eu escrevi inúmeros sonhos, mas a, eu me senti um pouco bloqueado em relação às imagens, né, tive algumas experiências muito estressantes, né, durante o primeiro semestre passado, do ano passado, justamente em razão desse retorno presencial, né, e de todas as dificuldades de saúde que eu passei, né, eu saí da pandemia com hipertiroidismo, né, já estava no estado bem agravado e eu precisei me concentrar bastante nesse, na saúde, né, com sucesso, né, visto que eu já, a partir do segundo semestre passado, eu percebi que isso inclusive influenciou na minha produção, produção foi mais constante, mais febril, mesmo com todas as questões e demandas, né, de trabalho com a educação, com o ensino, presentes, né, esse não é exatamente o relato do Sônio, como eu disse, né, já é a fabulação em cima do Sônio do Sapo, tá, havia uma atmosfera amistosa na cozinha da casa da bruxa, ela não estava ali para produzir feitiços intrincados, embora sempre mantivesse uma tensão, uma aura vibrátil, não, a ocasião eram as visitas, e eu era uma delas, chovia bastante, a única alquimia do momento era a da amizade com cafés e biscoitos, tudo quentinho, com um imenso sorriso e sobrancelhas arqueadas, a bruxa desceu a porta do quintal aberta assim que a chuva cedeu um pouco, era o forte cheiro de mato e a terra molhada que passaram a me tomar com uma grande curiosidade, era o forte, ah, perdão, será que a pés de andiroba ou arnica em meio a esse jardim, será que haveriam ervas de banho como as que a minha tia adorava tirar para a gente se banhar junto, me perguntei bastante, será que haviam também mandrágoras, sarprófitas e tajabuiunas exercendo suas mágicas e seus desígnios também e suas encantarias, será que ela as realizava ao ar livre? Embora estivesse entre amigas, rindo e celebrando o momento, fui invadido por uma camada de sensações e memórias, elas foram adensando, deslocando, tomando formas tão delicadas quanto as fumaças e vapores desprendidos das xícaras e panelas, pedi licença e atravessei o portal. Para minha surpresa, o quintal tinha dimensões ainda maiores que o esperado, era oval e o chão estava a um nível muito abaixo do piso da cozinha, tão abaixo que era necessária uma extensa escada de concreto com a forma de espiral para chegar ao devido acesso. Múltiplos vasos com muitas espécies vegetais estavam penduradas nos seus vãos paralelos a essa escadaria. Tais linhas convergiam e beijavam o chão que emanava feitiçaria com cheiro de patichulí, mirra e arnica. Espanta mal-olhado, acalma o coração, desata nós, como uma pequena horta, tudo foi cultivado com carinho pela bruxa, seus aliados encantados e insetos, passarinhos e o vento. Até erva daninha era bem-vinda, percebi. Todo esse plantio formava uma mandala cujo centro era ocupado por um cajueiro. Por certo tempo, fechei os olhos e me deixei invadir pelos aromas mais uma vez. Senti os banhos de garapé com minha avó, os temperos da cozinha de peixe matuta, e revigorantes de ah, sim, de peixe matuta e revigorantes de meu pai, tratamentos do piolho que é a base de pente fino e ervas e dolorosas massagens na garganta, entre feromônios de percevejos, cocôs de passarinho e esterco, os ungüentos, pomadas e bases para muitos remédios. De repente, ouvi um som muito agradável e abri os olhos. senti e vi diante de mim estava uma rã verde, um bicho estranho se portava feito gente e tinha o tamanho de um gato. Ela portava um pequeno instrumento de sopro. De um fôlego soprou inúmeras notas com uma harmonia que espelhava a beleza mágica daquele lugar. precisamente com olhos aguados me curvei, fiquei de joelhos, me encostei, encostei meu rosto no chão e chovi. Por alguns momentos não havia distinção entre meu corpo e as nuvens, raios e ventos entrelaçados pela atmosfera. Eu escorri entre as gotículas de água, suores e seivas, entoei entre as rochas e minérios cantos só acessíveis por meio de sismógrafos e dancei entre as crepitantes chamas das fogueiras às caldeiras dos motores às lareiras até que a música cessou e aos poucos fui retornando à minha mundanidade carne, juntas, dor e frio. A rã me encarava com suavidade. Ela esperou eu recobrar meus sentidos e sem dizer nada pegou seu apoio e fez menção de partir. Tive o impulso de segui-la. Ela reparou. Cessou seu passo e me presenteou com seu pequeno graveto. Ele era adornado com orvalho e ter de aranha. Ao fazê-lo, tratou de buscar outro no chão e partiu sem olhar para trás. Ele não queria seguidores, pensei, mas conquistou um amigo. e disse, de saúdo, companheira rã, desejo que seu canto lave todas as terras que careçam de água. E é assim que termina o texto. Esse sonho foi um dos sonhos mais belos que eu tive. Eu não pude ignorar de modo algum. Eu passei a pesquisar tudo que eu poderia encontrar que pudesse dar sentido e depois também de me desprender um pouco de tudo isso. Acho que quando a gente trabalha em processo poético, é importante que a gente não fique buscando muito sentido em cada coisa que a gente faz, em cada escolha que a gente faça. O sentido nós construímos juntamente com cada elementozinho da realidade que a gente escolhe para montar os nossos processos. São escolhas que às vezes são tão dolorosas que é importante às vezes até se desprender disso, se desprender das escolhas e simplesmente montar com o que surge, montar essas novas realidades com o que surge, do jeito que surge. Com esse sonho, eu comecei a me sentir mais acolhido pelo próprio processo. muito, muito acolhido. Eu me senti de um certo modo, usar um termo que é um pouquinho inseguro, mas eu me senti empoderado de um certo modo, impulsionado a continuar produzindo e a seguir sem que necessariamente inclusive as imagens refletissem esse sonho. Eu comecei a imaginar como seria esse quintal, quais seriam as plantas, que criaturas passam por esse espaço, que criaturas vivem ao redor dessa casa, dessa bruxa, sem necessariamente fazer da imagem o registro desse sonho, sem fazer dos textos um registro muito preciso, muito no campo burocrático, relatório, sabe? Não, de viver esse espaço virtual igual que me foi apresentado, esse espaço mágico que me foi apresentado. Eu tenho uma crença em torno desse sonho em que eu fui realmente apresentado para um espaço com um privilégio gigantesco, gigantesco. Outras imagens surgiram, como eu disse, imagens que eu inventei junto com as pessoas do laboratório, como o Bufalim. Eu lembro da Suzana contando do sonho que ela teve com o búfalo, que ela até visitou a ilha do Marajó, que tem a cidade de Soro, não sei se foi em Soro que você visitou, repleta de búfalos dentro da ilha e aos arredores, quem vê conhece. E aí eu, ao compartilhar um sonho do passado que envolvia a famosa figura do Goblin, que é uma espécie de figura do imaginário europeu, eu meio que me senti provocada a criar como seria um Goblin amazônida, e aí seria o Bufalim, que é o Goburi, que aí eu chamo Goburi porque é como os japoneses chamam os Goblins. Eu tenho um álbum de música instrumental que eu adoro, de jazz, que é de jazz com inspiração, em literatura fantástica, é muito bom. E em dado momento, o autor coloca a palavra Goblin e eu brinquei no título, criei esse Goblin que provavelmente vai protagonizar alguma, uma história que eu tenho já feita daqui para o futuro, né, talvez durante o processo de fechamento desse processo. tem um trabalho chamado Sementes Guerrilheiras, que surgiram a partir de uma conversa que eu tive com uma amiga que vem produzindo uma série de projetos nesses últimos anos que envolvem a dimensão cênica, da adaptação de algumas vivências históricas nossas, da nossa região, e essa imagem foi produzida com inspiração na Guerrilha da Araguaia, que no momento que ela contou eu comecei a imaginar e cheguei a sonhar com cabeças debaixo da terra, mas cabeças que escapam dessa dimensão trágica e passam a produzir a vida seja através da semeadura das próprias histórias delas, dessas mulheres que lutaram para um outro regime político, um regime mais aberto, mais progressista, e que foram ceifadas pelo Estado, foram ceifadas da terra e que passam a resistir de uma outra forma. Eu gostaria de ressaltar que fui produzindo alguns ícoles que lembram a imagem dos sapos, uma espécie de assinatura que fui colocando em alguns trabalhos, que não também vi a necessidade de colocar em todos, mas as espirais, a espiral que faz parte do jardim, os sapos, voltei a realizar um pouquinho de colagem, essa é uma técnica mista que envolve colagem também, tem alguns fragmentos de papéis que eu coloco, tanto aqui na parte inferior que mostra um peçado seccionado, cortado em partes, quase como que uma em referência à castração que foi produzida aos movimentos sociais em diversos momentos da nossa história política do país. Então, eu vou colocando esses ícones de uma maneira bem delicada. essa imagem e a imagem da mesinhagem também fazem referência ao jardim dessa bruxa que surge no sonho. Eu comecei a ficar imaginando não só o jardim dela, mas como seria um jardim imaginário meu e de outros lugares. Comecei a produzir algumas imagens que possuem essa dimensão meio arquitetônica de construir uma espécie de cenário absurdo, um cenário que tem muito a ver com os sonhos. Eu digo, pelo menos, com os meus, que em diversos momentos eu sonho que basicamente eu vou andando por labirintos, labirintos de prédios, dentro de prédios, subindo e descendo escadarias ou elevadores, ou mesmo transitando entre casas que não necessariamente se apresentam para mim como nós vemos na nossa realidade. Geralmente, espaços que não funcionam segundo as leis da física comuns. Isso é bem comum nos meus sonhos, eu imagino que também deve ser comum no imaginário. Até mesmo porque recentemente eu fiquei sabendo de uma espécie de gigantesca fanfic coletiva que vem sendo produzida por crianças, jovens, que se chama back room, se não me engano, que é meio terror, envolve uma fanfic meio de terror e são ambientes assim, as pessoas vão andando em diversos andares de um lugar que é infinito e cada andar com desafios, lógicas totalmente diferentes. Confesso que assim, embora em alguns aspectos seja bem frágil, seja um processo em inúmeros momentos frágil, mas por outro lado com uma potência imaginativa que confesso que me atrai. Deixa eu ver aqui, além desses, aí tem a mãe do Tapajós, que foi uma série de imagens que me fizeram assim, na verdade, eu me impulsionei pela imagem dessa imagem feminina que permeava o sonho. Era uma casa que era uma casa cheia de mulheres. No sonho, eu lembro que eram amigas minhas mesmo, as casas eram de amigas minhas. que estavam ali em festa, rindo, contando histórias, amenidades, coisas engraçadas. Então, era uma casa feminina, era uma bruxa, como eu digo. Então, como são as nossas bruxas nos nossos arredores? E, de um certo modo, eu me conecto muito com o imaginário, com o imaginário amazônico, para produzir essas imagens. bruxas não são bruxas de qualquer outro lugar que não daqui. O Rio da Pajós é um rio que é muito importante, ele vem sendo permeado por um monte de questões ambientais também, aqui na nossa região. E eu comecei a nomear alguns dos personagens desse processo como os rios, os rios que compõem esse espaço que eu vivo, esse espaço tão precioso. e também fui me... E aí, assim, acho que um ponto importante, que eu não me limito a esse espaço dos sonhos para produzir essas imagens, eu comecei a desenvolver um desejo em torno de... das Vênus, da imagem das Vênus, das múltiplas Vênus existentes pelo mundo, sobretudo, as que a gente encontra aqui na América Central e Latina, e comecei a me inspirar nelas para produzir uma outra anatomia, uma outra interpretação anatômica como nossos povos originários produziam, ou os povos originários que se encontravam nesse espaço, que se encontram nesse espaço e que nos oferecem tantas referências quanto qualquer outra, que, digamos assim, circulam em torno desses currículos escolares ou currículos institucionais, que comumente invisibilizam os saberes, as formas e as existências originárias que convivem, que fazem parte desse campo de diferenças que a gente vive. Então, produzir a mãe do Marajó, do Tapajós, aqui esse trabalho se chama mesinhagem, mesinhagem é uma palavra que talvez ela ganhe mais espaço nesse processo no futuro, visto que início do ano passado, quer dizer, nesses dois últimos anos, eu venho intitulado esse projeto como Doce Caos que Partilha a Mesa, justamente em razão da gente estar fazendo exatamente isso agora, esse espaço da partilha, das múltiplas mesas das quais nós nos apoiamos para a produção da obra e as mesas de comunhão e de encontro, de produção de amizade, de afetos e construção de sentimentos, de sentimentos potentes para a vida. Mas, ao mesmo tempo, existe na nossa região o ato de mesinhagem. O ato de mesinhagem é justamente o de produção de remédios a partir dos objetos, das coisas que estão presentes nos nossos arredores, digamos assim. E, quando eu falo desses arredores, é dos arredores de casa mesmo. Até estava comentando com a Suzana que tem uma receita ótima, que é o chá de ovo, que envolve algumas plantas medicinais, algumas iguarias que são bastante utilizadas, como a canela, mas também o ovo, que acaba também indiretamente sendo uma proteína importante na dieta das pessoas, justamente quando a gente está mal. Não lembro exatamente qual o tipo de mal acometido na pessoa, mas aí a pessoa faz o chá de ovo e é um alimento que contribui para a melhora de determinados estados. E eu gosto de pensar também nesse processo de contação dos sonhos, de trocas afetivas como uma forma de mesinhagem, já, de um certo modo, me apropriando do sentido original e produzindo outros sentidos em torno dessa palavra. É uma palavra que transforma esse ato de produção artística e partilha na mesa um verbo. Vamos mesenhar junto. Fazer desse espaço de trabalho um espaço também de outros tipos de potências. Aí tem essas imagens como essa, a Buiuna do Araguai, a Buiuna, como vocês viram em produções como Cidades Invisíveis, uma entidade com múltiplas interpretações. A interpretação que eu faço da Buiuna é como um ser extremamente voraz, tanto em relação ao fato de ser uma predadora, ela é uma predadora, é uma figura de poder, de força, dentro do ambiente, mas, ao mesmo tempo, ela é conhecida por ser extremamente protetora. extremamente protetora dos ambientes que são dela, que justamente pela territorialidade dela, ela oferece uma proteção sem igual para quem, por exemplo, oferece a sua casa para ela. Normalmente, através da pajelança, você oferece a casa para a Buiuna e ela passa a morar em um tajá que você oferece para ela e ela não vai deixar nada de ruim atravessar o portal da tua casa. Então, eu gosto muito da Buiuna, é uma figura muito interessante, muito importante que eu também apresentei com essas... Tem essa aqui, a Malha Insurgente, foi uma imagem que eu produzi a partir da imagem da rede, pensando no próprio ateliê que a gente vem construindo juntos. É um ateliê que, inclusive, está aberto para que vocês conheçam esse espaço, se vocês quiserem entrar e participar desse processo comigo, conosco, aliás. Quem participa dele atualmente com mais firmeza, digamos assim, é Keller Duarte, Adriano Muniz, Keller de São Paulo, Adriano de Salvador, mas também é belenense, só está morando por lá, Suzana, que vem participando também, que, inclusive, vocês podem entrar em contato com ela e daí a gente vai fazendo as pontes. essa é a cobra grande do Xingu, e foi um trabalho que eu produzi também pensando nesses, como eu disse, pensando sempre nessas criaturas que vivem nesse grande jardim que eu sonhei, que é muito forte. E aqui, as últimas imagens de sapos que eu produzi, a minha intenção é produzir um pouquinho mais. dentro desse processo, essa foi a mais recente, essa eu produzi um pouco mais próximo da ocasião do próprio sonho no ano passado, que eu chamo Iraquitã, foi uma das primeiras associações que eu produzi, quando eu sonhei com esse sapo verde, foi com os Iraquitãs, que são pedras de poder e de fortuna, digamos assim, atribuídas à cultura marajoara, para ser bem específico, que trazem sorte, que trazem energia, trazem poder, normalmente, quando você ganha de presente ou quando você encontra. eu tive a sorte de encontrar um no meu sonho, e a minha intenção a partir desse momento é partilhar um pouco dessa sorte com cada um, e cada uma que esteja disposta ou disposta a partilhar dos sonhos comigo. comigo, com isso eu finalizo a apresentação, eu falei bastante, mais do que eu imaginava, mas é isso, assim, eu fico aberto para diálogo, esse é um processo que está começando. Maravilhoso, Breno, que me emocionei, viajei para muitos, muitos lugares, tive muitas ideias, que bonito, assim, fui muito tocada em muitos momentos da tua fala, nossa, muito incrível, obrigada, um presente te escutar, poder conhecer um pouco mais desses processos, porque a cada vez ele vai revelando mais nuances interessantes, queria abrir para a gente poder fazer comentários, perguntas, eu me encontro com o Breno todas as semanas, então não é justo que eu fico dando tempo aqui fazendo perguntas, tá? Então, acho importante a gente aproveitar esse tempo para vocês poderem trazer aquilo que vocês sentiram, pensaram, então fiquem à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone, ou para escrever aqui ao lado, tá bom? Isso, isso, normalmente, nos ateliês que a gente, que a gente vem realizando, né, essa dimensão da partilha é muito grande, assim, então, às vezes as partilhas, elas nem fazem muito sentido, né, às vezes é a questão do escutar um fragmento do discurso e imediatamente ter uma associação com alguma memória, algum desejo, então fiquem à vontade para trazer o que vocês estiverem pensando. Silvana? Pode ir, Silvana? Posso? Obrigada. Nossa, sim, Breno, muito, muito obrigada, muito obrigada, Suzana, que coisa mais linda, que coisa mais potente, né, essa sua, esse seu trabalho, porque ele é muito ligado às nossas raízes, né, essa mitologia toda que você traz, né, e ainda mais através dos sonhos, é uma potência muito grande, e eu vejo, assim, que essa força do feminino também, e do coletivo, né, é muito, dos povos originários, né, mas que tem também uma ligação com essa nossa cultura, essa cultura europeia que vem também para a gente, porque quando você fala a oval, a espiral, os vasos, isso tudo me remete a uma é uma mitologia grega, né, e que eu acho que é uma coisa, é um, é uma coisa universal, né, é um inconsciente coletivo de todos os povos, né, e você, e fundo nisso é que traz essa potência, porque quando você mostrou as imagens, elas, para mim, elas são muito mágicas, né, elas, elas são oráculos, né, Suzana, você olha, aquilo é uma carta, parece uma carta que você vai conseguir, vai poder perguntar alguma coisa e vai ter uma resposta, né, que ela está aberta, e o que eu queria, e também essa coisa dos submundos ou inframundos, né, que parece que é muito recorrente, né, Breno, e queria que você me falasse sobre a mesinhagem, eu nunca tinha ouvido esse termo, que interessante isso, eu quero saber mais, obrigada. Correto, mesinhagem é um termo que, que essa é a resposta mais, mais objetiva, né, é um termo que é muito utilizado na nossa região para falar das nossas receitas medicinais, né, chás, ungüentos, pomadas, é tudo caseiro, né, os remédios caseiros, os remédios, muitos deles, inclusive, advindos, né, da nossa ancestralidade indígena, que possui um conhecimento vastíssimo, né, em torno das propriedades, né, boas e ruins, né, das, das plantas e dessa parceria, né, ou então, assim, esse é um termo que vem, que é pouco utilizado, né, é dentro do campo acadêmico, né, justamente pela, pela, pelo déficit, né, desse espaço, né, justamente das vozes indígenas, dessas vozes, das comunidades tradicionais, né, quilombolas também, não dá para esquecer também, visto que são comunidades que normalmente possuem uma fortíssima aliança com os povos que de um certo modo sofreram algum tipo de opressão em outros momentos e na atualidade também dá para dizer que isso é passado, né, infelizmente, muitas discussões que a gente gostaria de dizer que são vencidas não são, mesmo a própria questão da escravidão, né, mas assim, mesinhagem é uma palavra que vem disso, né, é justamente dessa atitude, né, desse cuidado, e no próprio texto do Sônia eu acabei acessando várias delas, né, tem, por exemplo, uma receita da minha avó que ela fazia com várias ervas e álcool, né, numa baciazinha, assim, uma tigela, e aí o que ela fazia? Ela catava os meus piolhos, né, exatamente fazendo isso, era passando pente nesse líquido, né, e passando no cabelo, então a imagem é eu deitadinho no colo dela, ela de um lado com esse líquido, e era um cheiro fortíssimo, assim, mas olha, fazia um bem danado, viu, porque os bichinhos não aguentavam, não, eles não aguentavam ficar ali naquele espaço, não, e, ou mesmo, né, a, os olhos de andiroba, né, que é uma planta poderosíssima, anti-inflamatória da nossa região, que a gente tem esse costume com as crianças, assim, e até nós mesmos, assim, tá com uma garganta extremamente inflamada, você pega, assim, um pouco desse óleo, passa no algodão e massageia a garganta, é um negócio, assim, é horrível, mas passa na hora, passa na hora, né, então essas mesminhagens são essas atitudes, assim, de cuidado, sabe, e aí já falando dessa outra dimensão, né, do imaginário coletivo, do inconsciente coletivo, né, que você utilizou, né, da mitologia grega, eu não vou me negar que talvez hajam influências, porque eu era, eu lia muito, lia, lia, lia durante a adolescência, a juventude, não vou me negar, né, isso tá muito na base, tá muito encruado, né, que embora eu tente fugir disso, né, visto que a gente, hoje, né, eu já tenho essa compreensão de que existe uma, uma base outra, né, de saberes, de, 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 inclusive mitologias, né, diferentes, que na verdade não são, não, não deveriam ser encaradas por mim de forma tão diferente ou tão deslocada, né, que é exatamente as provenientes das comunidades aos meus arredores, né, então, assim, acaba que esse ser aqui produz uma mistura, né, ele vai, né, invariavelmente produzir essa mistura, eu não preciso me negar, inclusive, em alguns desenhos, para quem tem referência, por exemplo, da gravura japonesa e do sumiê, o meu traço tem algumas influências também dessas, dessas matrizes, digamos assim, né, Rokusai, é um artista que eu tenho uma profunda consideração e acaba que muitos dos meus trabalhos, sobretudo quando eu vou retratar a água e a matéria vegetal, né, os caules, os, as raízes, aí eu vou acessar essas culturas outras, né, para que volta, talvez vá ali para uma Vênus europeia, mas também ali no Oriente, eu pego alguns empréstimos, algumas pequenas apropriações, em um trabalho que se compreende como diverso, como híbrido, né, a hibridez é uma característica tão forte, né, da nossa, da nossa cultura, mesmo que de forma, em muitos aspectos, violenta, né, infelizmente muitos dos processos de hibridização foram violentos e são violentos, né, mas a gente tenta se reapropriar disso, né, eu tento fazer disso um outro território, né, território mais de potência e muito bonita essa observação, Silvana, é por aí também, um pouquinho por aí também. Deixa eu ler aqui. Bacana. Tem a Rosana comentando aqui que também sonhou algumas vezes. Quer falar, Rosana, sobre o teu processo? Compartilhar com o Breno? Ah, posso falar um pouco. Bom, bom, primeiro, queria agradecer, achei o seu trabalho maravilhoso, seus desenhos, nossa, maravilhoso, e passa, exatamente, acho que do jeito como você diz, passa pra gente, né, essas suas sensações, emoções, enfim, muito lindo. eu tive, eu tive por um período vários sonhos também e que eu acho que é incrível quando a pessoa consegue ter esse acesso, né, eu não sei se todo mundo já passou por isso, como você e eu passei, porque assim, é um, é um, naquele momento que você tá dormindo, mas ao mesmo tempo parece que você tá meio acordado, é meio naquele sono das três, quatro horas da manhã, é uma coisa muito louca. E, e também, quando você conta da sua avó, também aparecia muito meus parentes, minha avó, meu avô, que já faleceram, e é uma energia, assim, incrível que trouxe muito pros meus trabalhos, né, e nessa época, também, além dos sonhos, aparecem muitas imagens pra mim, então aparecem, assim, muitas vezes do nada, né, então teve uma época que aparecia sobre os ovos e eu não entendia muito bem por que que aparecia aqueles ovos pra mim. E, e depois, no meu processo artístico, eu fui descobrindo o sentido dele, né, e que tem a ver com o nascimento, enfim, algumas questões minhas, particulares, tal, mas eu, é interessante esses sinais, né, que vão surgindo e vão te dizendo alguma coisa. No início, você não entende, eu não entendia, depois, com o tempo, eu passei a ver o significado, que, assim, as relações, o que queria dizer pra mim, né, e depois, é, cenas que, às vezes, apareciam pra mim, por exemplo, com tomates, que eu também fiz um, por vários, por um bom tempo, um trabalho também com tomates, e tem, e tinha a ver com a minha mãe, a minha mãe é italiana, e eu fui na cidade onde ela morou, e eu me dei de cara com um tabuleiro, com tomate secando no sol, e a minha mãe cozinha muito, enfim, toda essa relação com o alimento tem tudo a ver também, né, que eu apresento muito no meu trabalho, e eu achei bárbaro, né, quando você começou a falar sobre os sonhos, né, e que tudo foi repercutindo a partir daí, né, e eu acho incrível, rapidamente, assim, contando, citando, né, essas, essas situações, esses sonhos, ultimamente, eu percebo que eu não tenho sonhado mais, e eu acho uma pena, não é sempre, é uma coisa, assim, foi por um período, eu não sei se tem a ver por agora, nesses últimos anos, se eu tô, eu tô trabalhando por algo que é mais coletivo, algo mais, assim, das coisas que estão acontecendo no mundo, e não sei se se tem a ver ou não, mas eu sinto falta desses sonhos. Ó, quando, quando a gente não sonha, né, é porque o nosso, a nossa potência do esquecimento, ela está bem, ela está funcionando muito bem, né, no caso do nosso recalque, né, então não se preocupe, agora se você deseja, tem alguns meios, né, você pode dar aquela desejada, assim, antes de dormir, olha, eu quero sonhar, tô afim de sonhar hoje, aí, aí rola, assim, eu digo isso porque, assim, eu não, eu não costumo fazer esses exercícios, né, eu deixo fluir mesmo, tanto é que a ausência do sonho, eu entendo como uma forma de me conectar com esses sonhos mais anteriores, né, eu tenho um sonho aqui que não foge a memória, tem sonhos que marcam a gente, né, sonhos de infância, sonhos de adolescência, né, eu tenho um sonho de quatro anos de idade que eu nunca vou esquecer, né, é, fortíssimo, fortíssimo e mega familiar, que é o mundo que a gente tem, né, o mundo da infância é esse, é nossos pais e tal, nossa, né, e o que eles nos apresentam, porque além deles e delas, né, o que eu via eram esses territórios para os quais eles me levavam, era a cidade de Nova Timboteu, que é duas horas e meia daqui de Belém, uma cidade que tem o Igarapé incrível, e é super pequititito, assim, com um cemitério, inclusive, eu lembro desde o cemitério dessa cidade, e lembro da fachada da casa da minha avó, que foi exatamente o que apareceu no meu sonho, da minha avó materna, aí nesse caso, né, já é outra casa. Então, assim, a nossa relação com os sonhos pode ser algo que você deseja, e beleza, tente pensar assim, eu quero sonhar, ou então eu quero ver aquela imagem de novo, será que um sonho pode me trazer uma imagem que, né, da memória, que pode ser uma coisa bem preciosa, né, de repente pode ser por aí, esses ovos, né, eu achei super curioso, é tão lindo, né, é tão primordial, né, a imagem do ovo, tanto para essa dimensão do feminino, né, mas também em torno dessa coisa embrionária, né, de tudo pode brotar dele, né, sim, sim, é, eu fiz várias instalações com vários ovos, na, enfim, em Limeira, eu preenchi um, onde o tablado do professor, onde fica, né, dando aula, e daí eu dei o nome, pisando em ovos, não deixa a peteca cair, e daí eu pus uma peteca em frente à lousa, né, escrevi essa frase, né, pisando em ovos, não deixa a peteca cair, e fiz, no início começou assim, essa relação dos ovos, então, falando um pouco da educação, relação professor-aluno, mas ficou bem bacana, depois eu comecei a usar esses ovos, mas os ovos ainda não saíam da minha cabeça, e na época eu estava sendo orientada, fazia parte de uma orientação de uma outra artista, Cecília Estelini, e eu falei assim, engraçado, os ovos não saem da minha cabeça, toda hora eles aparecem, aparecem, e daí eu falei, daí foi aí que eu continuei, e daí foi chegando em outras questões, muito mais profundas, muito interessantes, e daí eu fiz uma instalação na Estação Cultura, em Campinas, e com várias balanças, preenchi também cartelas pintadas de branco, com os ovos brancos, eram sempre os ovos brancos, mas daí eu comecei a colocar elementos dentro desses ovos, que saiam desses ovos também, com sucata, lixos, que eu encontrava lá na estação, saindo dos ovos, daí assim, estando nas balanças, enfim, querendo questionar várias coisas aí, mas foi bacana, daí foi seguindo, tem várias histórias aí com os ovos, e com os tomates também, mas é bastante coisa. Que lindo, gente. Deixa eu pedir para o Léo fazer uma pergunta também, pode ser, eu acho que a gente aí encerra com a pergunta do Léo, embora eu imagino que vocês tenham muitas coisas para perguntar, para comentar, vou pedir para, enquanto o Léo faz a pergunta, o Breno colocar os contatos dele aqui do lado. Maravilha, vou colocar sim. Para que essas possam prosseguir, pode ser, Breno? Pode ser. Léo, faz a tua pergunta. Não, na verdade, antes de uma pergunta, eu queria mesmo agradecer, né, essa iniciativa do Breno em compartilhar essa visão que ele teve, a fonte de explicação, né, muitos artistas relatam, né, a fonte de explicação, nessa questão dos sonhos, né, nessa expansão da consciência que se dá num outro ambiente. E, então, agradecer, realmente, o trabalho artístico dele é muito importante, realmente, foi um prazer poder compartilhar e sobre esse comentário da Rosana sobre não estar mais sonhando, né, eu podia também comentar que as pessoas que se dedicam, né, a essa pesquisa da projeção no plano astral e interpretação da parte de sonhos, essa, segundo que a gente sonha todos os dias, independente de qualquer coisa, a gente se projeta nessa dimensão mais estrutil, né, o que acontece é que a gente não lembra, né, então, uma técnica que se usa para lembrar da experiência extrafísica é justamente logo que acorda não se movimentar rapidamente, pelo contrário, permanecer em repouso, né, e repassando toda a memória que está ainda no plano sutil, né, como se estivesse assim, na memória RAM. Ah, eu acho que desligou o microfone. Será que caiu? É, não, eu me despedi e agradeci. Ah, a memória RAM? Ah, então estava com delay aqui. Desculpa, mas então essa memória RAM tem um ponto. É passar para para a HD que a gente ganha para isso, né, desculpa, eu não percebi que tinha sido interrompido, mas dali eu agradeci e para agradecer o... Perfeito. Perfeito. Perfeito, então. Maravilha, muito obrigado, Léo. Esse seu comentário, né, acabou me fazendo recordar de um ponto que eu considero até importante, embora seja um detalhe, né, dentro dessa produção, desse processo, que é justamente essa relação em torno de algumas técnicas que existem em torno dos sonhos, né, tanto em torno da... Como eu falei, né, essa coisa do desejar o sonho, você pode tentar realizar isso, certamente vai atrair imagens para os seus sonhos, né, para o seu sono, né. Você... Existem técnicas, por exemplo, em torno de pesadelos, né, quando a pessoa tem muitos pesadelos, às vezes, se a pessoa conseguir desenvolver, ela pode conseguir desenvolver alguns mecanismos de defesa, né, em torno dos pesadelos, do tipo, ah, controlar o sonho, a ciência do sonho, de se compreender dentro de um sonho e mudar as circunstâncias, imaginar outras cenas. Muito disso já fez parte da minha jornada, assim, mais anterior, adolescência, juventude, tinha muitos pesadelos, muitos sonhos incômodos, com traços paranoicos, né, que com a análise, inclusive, com a terapia, eu pude me desprender de tudo isso, né, de entender que o sonho, às vezes, é para ser ruim mesmo, e não precisa ter medo, né, às vezes o sonho, ele vem, por exemplo, agora eu vou me conectar com a fala da Silvana, né, que eu tiro o tarot mesmo, então a aproximação com o tarot, ela não é, ela não é por acaso, né, as imagens, elas têm essa organização, né, essa organização bem, que às vezes a gente pode tirar alguns sentidos para a gente, ou coisas do gênero, porque é bem humano, né, essa busca pelo sentido, né, mas, assim, inclusive as imagens, que são as imagens desagradáveis, né, de oráculos como o tarot, elas, na verdade, trazem sentidos que podem ser muito importantes, desafios para a nossa própria existência, para a nossa, digamos assim, para qualquer circunstância que o sonho possa trazer, né, de relação com o trabalho, relação com a própria cena política, cultural, né, como eu mencionei, sonhos que às vezes desenvolvem momentos extremamente desagradáveis, que também podem trazer para a gente algum outro tipo de força, né, em razão da capacidade simbólica que a gente tem, né, da capacidade metafórica. Então, assim, existem muitas técnicas, mas eu, nesse momento, nesse processo, eu tenho escolhido não me utilizar de técnicas, eu deixo que os sonhos aconteçam, eu me deixo levar por eles, eu me conduzo por eles até aonde, até aonde é possível, né, e, 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 realmente, eu tento não me prender, né. Opa. Travou um pouquinho, mas já voltou. Pronto, aí voltou, eu vi que deu problema na minha hit, é, e eu acredito que é em razão da chuva, o céu está bem fechado. Mas é isso, assim, interessante a sua fala, Léo, é, quando a gente fala de sonhos, a gente, às vezes, também toca nesse ponto, né, que é o, é o ponto dos sistemas de crenças, né, que são múltiplos, existem múltiplas relações, né, no campo da cultura, em relação aos sonhos, mas eu tento, é, eu tento ao mesmo tempo, né, que eu, que eu vou para essa dimensão do imaginário, do espiritual, de buscar essa, essa relação outra com a, com a, com a natureza mesmo, com, com esse espaço que eu vivo, esse território, eu tento não me aprofundar e deixar que alguns mistérios de fato aconteçam, que eles existam sem eu, sem eu interferir demais, buscando sentido demais, né, isso, isso é uma coisa que eu acho importante, assim, não diria para todos os processos, às vezes, essas buscas e aprofundamentos fazem sentido, mas para mim, eu prefiro, prefiro pensar nessa pesquisa como, como uma, uma, uma busca, uma trilha, uma trilha sem muitos, sem muitas metas, sem muitos objetivos, o único objetivo, talvez, seja, de fato, né, trazer potência para, para a minha existência e, de alguma maneira, possibilitar essa provocação para quem me escuta, para quem entra em contato comigo, né, seja na sala de aula, seja em momentos como esse, né, de partilha remota, né, pela cidade. Que bacana, que lindo. Essa percepção da Silvana, eu também compartilho, viu, Silvana, assim, imagens muito mesmo, oraculares, né, assim, e é muito bacana como essa, essa, é em parte também uma expressão do próprio processo, né, artístico, em parte do próprio, desse envolvimento com sonhos, né, dessa conexão com outros seres, coisas, forças que vão atravessando a produção do Breno e que se expressam com uma força criativa absurda, né, assim, coletivamente, nos desenhos, nas pinturas. Gratidão. Eu queria, eu tinha falado que o Léo ia ser o último, mas o Tiago já tinha feito um comentário antes do Léo fazer e fez um outro. Eu não sei se o Tiago quer falar. Você quer, Tiago, falar alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Ah, só um comentário rapidinho. Agradecer, Breno, pela apresentação. Eu fiquei pensando em várias questões, né, inclusive nos sonhos que eu tenho tido, né, principalmente, né, que eu tive uns tempos atrás. Acho que esses tempos eu tenho sonhado muito com trabalho e, assim, eu sou professor também e sonho com diários, com provas, com os meninos gritando, com atrasando o trabalho, também sonho. E eu, às vezes, até brinco com os colegas que parece que os sonhos eu estou continuando, tinha que ter a hora extra, porque estou pensando, mas, assim, brincadeiras à parte, acho que é uma forma também de ir processando isso tudo, né, e na pandemia eu sonhava muito com, enfim, várias coisas, com tudo que acontecia comigo, eu perdi familiares de Covid, então foi uma maneira de elaborar o luto, a gestância e tudo mais, e também eu escrevia muito a partir desses sonhos, né, uma maneira de, não sei se é a melhor palavra, né, mas organizando aquilo, ou talvez me situando no meio daquele caos, né, lembrei também da minha avó, que ela hoje não consegue andar mais, e está com Alzheimer, no estado mais avançado, e ela tem sonhado que ela sai viajando por aí, né, e quando ela conta esses sonhos, eu acho tão bonito, assim, ela contando, ah, essa noite eu fui lá na minha cidade, e aí eu peguei carona com tais pessoas, né, e eu acho aquilo de uma força, sabe, uma vida que tem, um sonho, né, enfim, fiquei pensando nessa potência dos sonhos, né, que muitas vezes nos acordam durante a noite, né, e é nesses momentos, às vezes, de insônia, de acordar, né, que tem, enfim, eu fiz as pazes com a minha insônia, e quando eu acordo, eu tento fazer alguma coisa, e muitas vezes consigo escrever, pensar, ou talvez, enfim, mas era isso, esse comentário mesmo, e agradecer pela parte de sua, e pela possibilidade de estar aqui com vocês. Perfeito, perfeito, é uma satisfação grande mesmo. Eu li o comentário do Wallace também, achei linda a imagem, vou considerar ela em algum desenho mais adiante. Quer comentar, Wallace? Bom, agradecer também, como todo mundo, porque aquelas imagens foram muito viajantes, eu ia perguntar, mas depois eu pergunto sobre um quadrado que tem em cima daquele sapo, que me veio aquela imagem, assim, que na natureza é tão difícil a gente ver formas, assim, retas, como quadrados, assim, e me parece que é um quadrado que vai entrando até o fim, né? Eu imaginei uma coisa meio tecnológica, como se fosse uma câmera e ao mesmo tempo uma escada que penetra fundo naquela imagem, é um terceiro olho, eu fiquei naquele quadrado. Mas aí eu estava pensando naquelas imagens, quando você começou a falar dos olhos de Andiroba, e a primeira vez que eu ouvi a palavra olhos, eu imaginei olhos, aí eu falei, olha, Andiroba, eu fiquei com aquela imagem de olho. Eu vou até pesquisar aqui, para ver como é a... Eu não me recordo como é a semente da Andiroba. Ela é marrom. É, e o pior que ela lembra mesmo, né? Ela é molaginosa. Eu fui no seu Instagram, e aí eu me deparei, na mesma hora que eu estava olhando isso, logo no começo das suas fotos, lá tem uma foto de uma cerâmica marajoara, que lembra a Andiroba. E aí eu fiquei, foi assim, eu vou ficar com a imagem desse encontro hoje, com essa coisa meio marrom, assim, eu acho que eu vou sonhar. Maravilha. E eu sou suspeito para falar, sou apaixonado por tons terrosos, eles estão constantes no meu trabalho, então, tons como o da própria Andiroba, né? E, assim, esse quadradinho, essas espirais quadradas, né? Que interessante essa sua associação, né? Com esse mundo tecnológico, mas elas vêm do grafismo marajoara, que possuem essas espirais quadradinhas, assim, então, é muito interessante, né? É uma percepção que é possível, né? É super possível essa sua visão, a gente vive justamente nesse mundo de uma emergência tecnológica, mas, ao mesmo tempo, né? Como o Krenak traz, né? O nosso futuro também traz muita ancestralidade, né? As formas, inclusive, do nosso presente possuem muitos traços da nossa ancestralidade também. Então, de um certo modo, essa conexão é super possível, né? Interessante. Wallace, obrigado, obrigado pela tua visão. É parte também, né, da, acho que do objetivo desse nosso encontro é a gente se contagiar mesmo. e mesmo uma pequena imagem, ela depois pode ganhar uma força muito grande, sobretudo quando ela é concretizada. Então, eu vou tentar imaginar o curandeiro, né? Talvez um benzedeiro com olhos de andiroba, né? Muito bom, muito bom. Imagem muito bonita mesmo, também gostei. É. Nossa, muito forte. Aliás, é um nome bonito também, né? Olhos de andiroba para o futuro de uma experimentação aí. Verdade. E pensando que talvez a gente possa suspeitar de que as linhas retas fazem parte da natureza, tanto quanto as linhas curvas, exatamente pelas expressões dos povos originários, né? Acho que isso é interessante para a gente que é isso, né? Tem uma discussão em torno das linhas retas, que atravessam uma certa perspectiva mais moderna, branca, assim, e talvez a gente possa encontrar uma outra potência nelas, né? E com isso, talvez a gente possa também encontrar outras potências em outras expressões como das ciências, cujo diálogo com as linhas retas, assim como os povos originários, também tem se intensificado muito, assim. Então, não sei. E parece que tem, não é à toa, sabe? que a gente tem, acho que inclusive tem uma coisa forte com a matemática, né? Com a estatística. Pois é, né? Compreensão dessas produções, não como algo humano, né? Mas como algo que é relação, né? Que é relação. Ai, que lindo, Silvana. Maravilhoso isso, Silvana. Você está fazendo em quanto? É a andiroba, essa? Uma mandala. Então, olha a coincidência, olha a sincronicidade, né? Lembra, Suzana, aquela semente... É uma andiroba, né? Acho que não sei. Acho que não, acho que não. Não, não é não. Mas ela é bem parecida. Não, não é a coisa que eu vi agora aqui na adiroba. A casca é igual, não é, Breno? Vou já mostrar para vocês que eu abri aqui no Google. A casca dá, porque ela fica assim, ó. É parecida, mas acho que não. Silvana, você consegue mandar depois para mim? Eu peço para uma amiga que é bióloga ver. Por favor, mando sim. Mas olha, olhando pelo Google, eu também entrei no Google. Vê como é parecida a casca? É, não, mas acho que não. Como eu vi pessoalmente... Olha que lindo, como a semente, ela pode lembrar um pouco a forma do olho, né? Sim. Ai, elas são belíssimas. Belíssimas. Bom, eu queria contar só, já que a gente falou tanto em sonho, eu queria contar um sonho que eu tive essa noite e que eu sinto que foi esse encontro. E foi, eu tive, eu não lembro de ter sonhado nunca antes com o fogo. Era só um fogo, assim, um grande fogo, muito vivo, assim, muito vivo, como se fosse uma entidade, assim, né? Assim, flamejante. E aí, depois te ouvindo, não tinha feito essa associação entre a Rede Mundica e o fogo. Não tinha escutado, acho que no encontro que vocês falaram disso, eu não tinha escutado. E eu senti, assim, na tua presença, na fala, nesse encontro, na presença, na participação das pessoas hoje aqui, essa força, sabe? De um fogo, assim, muito vivo, né? E eu queria agradecer, deixar para você esse sonho e acho que me senti convidada a escrever com ele. Então, depois eu compartilho. Porque eu acho que essas escritas, essas produções, assim, o trabalho do Breno tem me feito pensar, é um dos artistas que tem me feito pensar muito nessa possibilidade do artista como esse canal de passagens, assim, essa possibilidade de encontros, de manifestação desses encontros, assim como outras práticas. Talvez, no limite, talvez toda prática levada a sério seja isso, né? Toda prática levada a sério é a produção de relações, é você se tornar material entre materiais, meio entre meios, né? É você se abrir a possibilidade de passagens, né? De ideias, mensagens, expressões que estão por aí no mundo, né? Pedindo, pedindo muito para ganhar existência, para ganhar uma nova emoção, para ganhar uma nova consistência, né? E o Breno é um desses artistas que tem me convocado muito a pensar a arte nesse lugar, um lugar muito mais profano, né? Muito mais contaminado, muito mais aterrado, né? Na lama, misturado com a terra, com esses seres todos, assim. Então, queria agradecer, porque é um presente muito grande. Um abraço para todas, todos, todos. O Breno deixou os contatos dele aqui, agradeço. E os comentários também tiveram outros comentários incríveis, a gente agradece a todo mundo. Que esse fogo vivo siga com cada um de nós, né? Para seguir criando novas possibilidades de habitar esse mundo de modos mais, né? Mais abertos, né? Mais ao encontro. Obrigada. E obrigada aos sapos também. No final, nós, como os sapos, né? Moveram o Breno nesses últimos tempos. E quanta coisa eles criaram junto, né? Obrigada, obrigada. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Gratidão mesmo, muito grande. Obrigada. 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 Obrigado.